Fazer uma pergunta aqui, tem algum médico na plateia hoje? Médicos, vamos ver se tem algum. Você, qual a sua área da medicina? É o quê? Otoneurologia? O que é isso? É o quê? Tontura? Mas o que você faz? O cara tá tonto, vai em você? É isso mesmo? Ah, tô com uma tontura, vou nele. O que aconteceu? Não, você só bebe menos, é isso mesmo? Mas você faz cirurgia, essas coisas? Cirurgia pra deixar de ser tonto? Mais algum médico? Ali em cima tem uma galera também. Cadê os médicos aí, tem algum? Ali no fundo. Qual a sua área, amigo? Olha, ele mandou obstetra depois. Ginecologista que fala, vai, Corinthians, eu não deixo minha mulher em você. Nem fodendo. Examinar você, abre a perna. Golaço do Gil, porra. Não dá, né, mano? Mas na hora, ginecologista. Finalmente, é uma profissão que favorece o humor. E vem cá, você sempre quis trabalhar nessa área da xalasca. Foi sempre nesse seu sonho? É, que maravilha, né, mano? E você é casado, mano? Sua esposa tem ciúme do seu trampo? Não? É lógico que não, ele pega só a chana doente. Queria ver, mano. Bom, muito obrigado pela presença, mano. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana aconteceu uns negócios meio loucos, né? Você sabe que eu sou um cara que... Meio das antigas, né? Que esse negócio de fofoca. Mas vocês viram a luz a sonsa, mano? Eu não sei nem quem é direito. Eu só sei que tava todo mundo falando. Eu falei, ah, vou falar, foda-se. Eu vi que a mina foi traída, mano, e resolveu fazer uma terapia em rede nacional. Falou, foda-se, acho que vou receber vários conselhos. Vou na Ana Maria Braga. Porra, a mina foi na Ana Maria Braga, mano. Começou a falar que foi traída no bagulho. E aí a música já tava pronta. Falei, essa Luísa não é tão sonsa assim, não, mano. Sonsa sou eu, né, mano? Que só me fodo. Pô, a mina ficou em primeiro lugar no Spotify, depois dessa merda. Parece que ela foi traída por um rapaz chamado Chico Moedas. Que vai mudar o nome só pra Chico, porque não vale um centavo. Piada pras mulheres. Na verdade, é quatro meses de namoro, né, mano? O bagulho tava começando. E já deu uma merda, né, cara? Agora eu vou falar. A Luísa, mano, a mina fez a música dela, tudo bem. Vai lá, capitalizou, né, com a própria desgraça, que eu entendo, né? Mas eu acho meio escroto, né, também. A pessoa chorar assim, em rede nacional, coisa ridícula. Eu perdi a moral pra várias piadas. Essa é a merda da minha condição, entendeu? Eu, no Catar, chorei muito mais. A Ana Maria Braga ia me dar um chupão no pescoço. De tanta dó. Mas, mano, eu vou dizer uma coisa. A Luísa Sousa fez a música dela lá, o bagulho fez um hit, ganhou um monte de seguidor. Mas eu acho que ela se prejudicou, porque ninguém mais vai querer namorar a mina. Ela é bonita, cara, mas eu, mesmo se eu fosse solteiro, eu não ia aceitar, não. Nem fudendo, puta medo, mano. Imagina, eu vou lá, transo com ela, dia seguinte eu ligo a TV, Ana Maria queria fazer uma poesia. O pitinho amarelinho. Acabar com a minha reputação, que eu já não tenho. Para com isso, mano. Mas agora nada disso me importa, mano. O que me importa mesmo é o jogo de amanhã, viu, cara? A minha ansiedade. Porra, cara, eu sou São Paulino, velho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou há um mês sem dormir. Mas não tem nada a ver com o jogo. É cocaína mesmo. Cara, esse jogo está foda. Está todo mundo muito nervoso, né, mano? Com esse negócio. Eu estou ansioso para caralho, juro para vocês. E o Flamengo, a situação está ruim lá para os caras. Eu fiquei sabendo que até deu uma treta no Flamengo. Deu uma briga, cara. Não sei se vocês ouviram falar. Parece que o presidente do Flamengo, o vice-presidente, né, chama Marcos Brás. O cara estava andando no shopping. E aí veio um torcedor do Flamengo, né, nervoso, porque o time começou a perder. E o cara nervoso falou, ô, Marcos Brás, sai do Flamengo, cupade. Aí o cara foi para cima do torcedor. Os dois rolaram no chão na porrada. No shopping. E o vice-presidente do Flamengo mordeu a virilha do cara. Falei, mãe, que baixaria boa. Mordeu a virilha, cara. E o carioca é foda, né, mano? E o que os caras fizeram? Já tem uma porrada de funk, né? Marcos Brás entrou na rosa. Vai morder você também na virilha. Na virilha. Eu acho do caralho, velho. Puta sacanagem. Agora, como é que vai explicar essa porra, né, mano? Primeiro, como é que o Marcos Brás... Por que que o cara mordeu a virilha do cara? Porque não é uma contagem, uma vantagem que você pode contar numa briga, né? Sei lá, você entra numa briga. Beleza, entrou. Aí você bate no cara. Você vai contar como é que você fez, né? O homem tem essas bostas, sabe? Você vai falar, mano, bati no cara. Os caras, é mesmo? Como foi? Pô, dei um socão aqui. Bati no cara. Como é que você foi? Dei uma bica. Aí vai falar, meu, quebrei o cara, cupade. É mesmo? O que é que você mordiu a virilha, pô? Você fala, como é que é, Marcos Brás? Fez o quê, brother? Mordiu a virilha, cupade. Tu precisava ver o cara gemia, mano. Pô, tava gozando, né, cupade? Tu mordeu a virilha? Qual o próximo passo? Lambei a cabeça da rola do cara? E como é que o torcedor vai explicar isso em casa? Como é que o torcedor, cara, vai estar em casa com a esposa, a esposa fazendo um oral no cara, vai fazer um oral. Ela olha e fala, melhor você me dar uma explicação boa, se não eu corto seu pau agora. Caralho, eu vou falar, você não vai acreditar, pô, mas o vice-presidente do Flamengo mordeu a minha veneza. Porra, não tem como.